Entra no fogo de Jeová Entra no fogo de Jeová Entra no fogo, meu irmão, entra no fogo Entra no fogo de Jeová 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 Entra no fogo para receber um som Entra no fogo para receber vitória Entra no fogo e vai marchando com o Varão Marcha 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 com o Varão Varão de fogo chegou Chegou pra movimentar O varão de fogo chegou, chegou para guerrear O varão de fogo chegou, chegou para guerrear Para guerrear, para guerrear O varão de fogo veio guerrear Marcha com o varão, marcha com o varão Marcha com o varão para receber um som Marcha com o varão, marcha com o varão Marcha com o varão para receber um som O varão de fogo chegou, chegou para guerrear O varão de fogo chegou, chegou para movimentar O varão de fogo chegou, chegou para guerrear O varão de fogo chegou, chegou para movimentar Entra no fogo de Jeová 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 E deixa Deus te movimentar E deixa Deus te movimentar E deixa Deus te movimentar Glória a Deus! Aleluia! Mas tá queimado Amarrado, aniquilado, todo o laço do diabo hoje vai ao chão Pode fazer pleitiçaria pra tentar te derrubar Mas o Senhor é poderoso e por ti vai pelejar Ele envia os seus anjos pra guerrear nessa guerra Cai a mil a tua esquerda, dez mil a tua direita Você não será atingido, pois você é protegido De Jeová Mas tá queimado, tá queimado, tá queimado, tá queimado, tá queimado, tá queimado Toda maldição Tá destruído, amarrado, aniquilado, todo o laço do diabo hoje vai ao chão Mas tá queimado, tá queimado, tá queimado, tá queimado, tá queimado, tá queimado Toda maldição Tá destruído, amarrado, aniquilado, todo o laço do diabo hoje vai ao chão Contra a tua vida não vale maldição Pois todas que lançarem contra ti em bênção se tornarão Mas tá queimado, tá queimado, tá queimado, tá queimado, tá queimado, tá queimado Toda maldição Tá destruído, amarrado, aniquilado, todo o laço do diabo hoje vai ao chão Mas tá queimado, tá queimado, tá queimado, tá queimado, tá queimado toda maldição Tá destruído, amarrado, aniquilado, todo laço do diabo hoje vai ao chão Pode fazer feitiçaria pra tentar te derrubar Mas o senhor é poderoso e por ti vai pelejar Ele envia os seus anjos pra guerrear nessa guerra Cai a mil à tua esquerda, dez mil à tua direita Você não será atingido, pois você é protegido de Jeová Mas tá queimado, tá queimado, tá queimado, tá queimado, tá queimado toda maldição Tá destruído, amarrado, aniquilado, todo laço do diabo hoje vai ao chão Mas tá queimado, tá queimado, tá queimado, tá queimado, tá queimado toda maldição Tá destruído, amarrado, aniquilado, todo laço do diabo hoje vai ao chão Contra tua vida, não fale maldição Pois todas que lançarem contra ti, nem benção se tornarão Mas tá queimado, tá queimado, tá queimado, tá queimado, tá queimado, tá queimado toda maldição Tá destruído, amarrado, aniquilado, todo laço do diabo hoje vai ao chão Mas tá queimado, tá queimado, tá queimado, tá queimado, tá queimado, tá queimado toda maldição Tá destruído, amarrado, aniquilado, todo laço do diabo hoje vai ao chão Tá destruído, amarrado, aniquilado, todo laço do diabo hoje vai ao chão Tá destruído, amarrado, aniquilado, todo laço do diabo hoje vai ao chão Já caiu por terra em nome de Jesus E tem mistério, tem mistério, tem mistério aqui Olha o varão, olha o varão, olha o varão aí E tem mistério, tem mistério, tem mistério aqui Olha o varão, olha o varão, olha o varão aí A igreja tem sapato de fogo para pisar na cabeça da serpente Pisa, 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 pisa Pisa na cabeça da serpente Pisa, 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 pisa Pisa na cabeça da serpente Tem mistério, tem mistério, tem mistério aqui Olha o varão, olha o varão, olha o varão aí E tem mistério, tem mistério, tem mistério aqui Olha o varão, olha o varão, olha o varão aí Mas Deus te deu autoridade Para pisar na cabeça da serpente Deus te deu autoridade Para pisar na cabeça da serpente Pisa, 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 pisa Pisa na cabeça da serpente É pra pisar, é pra pisar E esvagar a cabeça da serpente Tem mistério, tem mistério, tem mistério aqui Olha o varão, olha o varão, olha o varão aí E tem mistério, tem mistério, tem mistério aqui Olha o varão, olha o varão, olha o varão aí Mas a igreja tem sapato de fogo Para pisar na cabeça da serpente Pisa, 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 pisa Pisa na cabeça da serpente Pisa, 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 pisa Pisa na cabeça da serpente É pra pisar, é pra pisar E esmagar a cabeça da serpente É pra pisar, é pra pisar E esmagar a cabeça da serpente É pra pisar, é pra pisar E esmagar a cabeça da serpente Pisa, 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 pisa Pisa na cabeça da serpente Pisa, 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 pisa Pisa na cabeça da serpente Mas a igreja tem sapato de fogo Para pisar na cabeça da serpente A igreja tem sapato de fogo Para pisar na cabeça da serpente Pisa, 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 pisa Pisa na cabeça da serpente Pisa, 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 pisa Pisa na cabeça da serpente E esmagar a cabeça da serpente Pisa, 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 pisa Pisa na cabeça da serpente Pisa, 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 pisa Pisa na cabeça da serpente O fogo cai, fogo cai, fogo cai Em direto do trono do pai O fogo cai, fogo cai, fogo cai Quando o fogo desce o inimigo sai O fogo cai, fogo cai, fogo cai Em direto do trono do pai O fogo cai, fogo cai, fogo cai Quando o fogo desce o inimigo sai Mas o Deus que nós servimos Não é Deus de confusão Ele é o Deus de Isaac, de Jacó e de Abraão Mas o Deus que nós servimos Não é Deus de confusão Ele é o Deus de Isaac, de Jacó e de Abraão O fogo está caindo Dentro da congregação Vejo os anjos passeando Com sua benção nas mãos O fogo está caindo Dentro da congregação Vejo os anjos passeando Com sua benção nas mãos O fogo cai, fogo cai, fogo cai Vem direto do trono do pai O fogo cai, fogo cai, fogo cai Quando o fogo desce o inimigo sai O fogo cai, fogo cai, fogo cai Vem direto do trono do pai O fogo cai, fogo cai, fogo cai Quando o fogo desce o inimigo sai O fogo cai, fogo cai, fogo cai, fogo cai, fogo cai Vem direto do trono do Pai, o fogo cai, o fogo cai, o fogo cai, quando o fogo desce o inimigo sai Mas o Deus que nós servimos não é Deus de confusão, Ele é o Deus de Isaac, de Jacó e de Abraão Mas o Deus que nós servimos não é Deus de confusão, Ele é o Deus de Isaac, de Jacó e de Abraão O fogo está caindo dentro da congregação, vejo os anjos passeando com sua benção nas mãos O fogo está caindo dentro da congregação, vejo os anjos passeando com sua benção nas mãos O fogo cai, fogo cai, fogo cai, vem direto do trono do Pai O fogo cai, fogo cai, fogo cai, quando o fogo desce o inimigo sai O fogo cai, o fogo cai, o fogo cai, vem direto do trono do Pai O fogo cai, o fogo cai, o fogo cai, quando o fogo desce o inimigo sai Sede Deus, deixa cair, sede Deus, deixa queimar, sede Deus, vem do povo, vem pra batizar Sede Deus, deixa cair, sede Deus, deixa queimar, sede Deus, vem do povo, vem pra batizar O fogo cai, o fogo cai, o fogo cai Vem direto do trono do pai O fogo cai, o fogo cai, o fogo cai Quando o fogo desce, o inimigo sai 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 Sai! Tira o olho dessa bênção, essa aqui é minha Deixa de ser invejoso, viu? Chega pra lá Tira o olho dessa bênção, essa aqui é minha A sua deve tá guardada, com certeza vai chegar Tira o olho dessa bênção, essa aqui é minha Deixa de ser invejoso, viu? Chega pra lá Tira o olho dessa bênção, essa aqui é minha A sua deve tá guardada, com certeza vai chegar Ele fica incomodado por meu modo de cantar Me critica, mas no fundo ele só pensa em me irritar Olha, eu te digo, deixa de ser fariseu Tira o olho do que é meu e lute para conquistar Não tenho culpa se eu sou abençoado Tudo que eu ponho a mão, Deus prospera Tira o olho dessa bênção, essa aqui é minha Deixa de ser invejoso, viu? Chega pra lá Tira o olho dessa bênção, essa aqui é minha A sua deve tá guardada, com certeza vai chegar E tira o olho dessa bênção, essa aqui é minha Deixa de ser invejoso, viu? Chega pra lá Tira o olho dessa bênção, essa aqui é minha A sua deve tá guardada, com certeza vai chegar Tem pra mais de vinte anos que ele aceitou Jesus Não canta, não prega, na igreja não produz Vivi dizendo que cheguei um dia desse E só tenho interesse em um cargo conquistar Não tenho culpa se eu sou abençoado Tudo que eu ponho a mão, Deus prospera Tira o olho dessa bênção, essa aqui é minha Deixa de ser invejoso, viu? Chega pra lá Tira o olho dessa bênção, essa aqui é minha A sua deve tá guardada, com certeza vai chegar Tira o olho dessa bênção, essa aqui é minha Deixa de ser invejoso, viu? Chega pra lá Tira o olho dessa bênção, essa aqui é minha A sua deve tá guardada, com certeza vai chegar Tem pra mais de vinte anos que ele aceitou Jesus Não canta, não prega, na igreja não produz Vivi dizendo que cheguei um dia desse E só tenho interesse em um cargo conquistar Não tenho culpa se eu sou abençoado Tudo que eu ponho a mão, Deus prospera Tira o olho dessa bênção, essa aqui é minha Deixa de ser invejoso, viu? Chega pra lá Tira o olho dessa bênção, essa aqui é minha A sua deve tá guardada, com certeza vai chegar Tira o olho dessa bênção, essa aqui é minha Deixa de ser invejoso, viu? Chega pra lá Tira o olho dessa bênção, essa aqui é minha A sua deve tá guardada, com certeza vai chegar Tira o olho dessa bênção, essa aqui é minha Deixa de ser invejoso, viu? Chega pra lá Tira o olho dessa bênção, essa aqui é minha A sua deve tá guardada, com certeza vai chegar Música Quão terrível este lugar, Jacó assim falou Tem anjo descendo, tem anjo subindo, Jacó então contemplou Aqui não é outro lugar, se não a casa de Deus Aqui não é outro lugar, se não a porta do céu Este lugar vai tremer, vai tremer, vai tremer, vai tremer, vai tremer Na sua presença, ninguém pode se conter Até crente gelado vai ser renovado, cheio de poder Este lugar vai tremer, vai tremer, vai tremer, vai tremer, vai tremer Na sua presença, ninguém pode se conter Até crente gelado vai ser renovado, cheio de poder Este lugar tem glória, tem fogo e poder Tem muita unção, tem anjo descendo com a benção nas mãos Para te entregar, Jacó ou tô com anjo Eu não vou te deixar, não vou te largar Se você não me abençoar, este lugar vai tremer, vai tremer, vai tremer, vai tremer, vai tremer Na sua presença, ninguém pode se conter Até crente gelado vai ser renovado, cheio de poder Este lugar vai tremer, vai tremer, vai tremer, vai tremer, vai tremer, vai tremer Na sua presença, ninguém pode se conter Até crente gelado vai ser renovado, cheio de poder Este lugar tem glória, tem fogo e poder Tem muita unção, tem anjo descendo com a benção nas mãos Para te entregar, Jacó ou tô com anjo Eu não vou te deixar, não vou te largar Se você não me abençoar Neste lugar tem glória, tem fogo e poder Tem muita unção, tem anjo descendo com a benção nas mãos Para te entregar, Jacó ou tô com anjo Eu não vou te deixar, não vou te largar Se você não me abençoar, este lugar vai tremer, vai tremer, vai tremer, vai tremer, vai tremer Na sua presença, ninguém pode se conter Até crente gelado vai ser renovado, cheio de poder Este lugar vai tremer, vai tremer, vai tremer, vai tremer, vai tremer Na sua presença, ninguém pode se conter Até crente gelado vai ser renovado, cheio de poder Este lugar vai tremer Se você já pensou em desistir Tenha fé Tenha fé E não pare de sorrir Você vai ver Que o inimigo não vai entender Que o crente até mesmo chorando, ele canta porque Se chorar, chora nos pés do Senhor Tem Jesus Como seu consolador O teu sofrer Uma noite até pode durar Mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã Então cante assim Vou seguir Os passos de Jesus Vou levar Comigo a minha cruz Se espinhos ferem os meus pés Eu vou descansar Nos braços de Jesus Vou seguir Os passos de Jesus Vou levar Comigo a minha cruz Se espinhos ferem os meus pés Eu vou descansar Nos braços de Jesus E quando o crente está firme nos pés do Senhor Ele passa pela prova cantando louvor O inimigo se levanta, mas tem que cair O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim E se cair mil ao seu lado, ele não cede não Sempre está protegido por um batalhão Deus dá ordem aos seus anjos para proteger Bem guardado desse jeito, desisti porque Vou seguir Se espinhos ferem os passos de Jesus Vou levar Comigo a minha cruz Se espinhos ferem os meus pés Eu vou descansar Nos braços de Jesus Vou seguir Os braços de Jesus Vou levar Comigo a minha cruz Se espinhos ferem os meus pés Se espinhos ferem os meus pés Eu vou descansar Nos braços de Jesus Pra glória de Deus Aleluia! Vou seguir Se espinhos ferem os meus pés Vou levar Comigo a minha cruz Se espinhos ferem os meus pés Eu vou descansar Nos braços de Jesus Vou seguir Os braços de Jesus Vou levar Comigo a minha cruz Se espinhos ferem os meus pés Eu vou descansar Eu vou descansar Nos braços de Jesus Se espinhos ferem os meus pés Eu vou descansar Nos braços de Jesus